Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui na Fortes Premium mais uma vez A loja Premium nova aqui em Campo Grande Cara, ele só tem máxima pra vender Eu tava acompanhando aqui a entrega dessa RAM Inclusive o cara é seguidor do canal Acabou de levar essa RAM 2500 aqui Deu essa Hilux de entrada aqui E deu com um par de pagamento e levou essa RAM Coisa mais linda, até dei uma volta com ele aí Muito massa galera Essa caminhonete, uma RAM 2500 E também SSW4 Esses dois carros vão entregar hoje aí Aí hoje galera, o que eu vou mostrar pra vocês? Um carro muito legal que eles têm Que entrou agora na loja aqui E a gente vai conhecer agora Que é uma Velar, só que com uma pintura completamente massa Vamos lá meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus É isso aí galera, vou mostrar pra vocês Essa aqui entrou agora no estoque de vocês né? Agora Olha aqui galera, que louça Quem gosta da Velar, o Toguro né? Que gosta da Velar né? Ele tinha uma Só que essa aqui galera É raríssima porque essa aqui já tem essa pintura Frozen De fábrica cara Olha essa pintura Que coisa linda Rodas roda Rodas aro 22 26540 na traseira E olha aqui na frente 26540 Aro 22 também Coisa mais linda galera E essa aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui atrás Dá uma olhada Que coisa linda Nossa Nossa Esse carro é bonito hein? Placa REW é daqui mesmo Carro nascido aqui Emplacado aqui na cidade Muito bacana Cara eu acho esse desenho muito legal Tô com as chaves dela na minha mão Olha que top Vamos Dar um rolê nela Mostrar Olha a seta que corre As maçanetinhas Já saem pra fora Esse carro aqui galera É 2021 Você não consegue entrar aí né? Não Eu vou dar uma rézinha então Ah Destranquei Será que você consegue? Uia cara Esse carro aqui é nave hein Show de bola hein Show de bola hein galera Essa aqui é top hein Puta que pena cara Um trincado no para-brisa Nossa verdade Aumentou hein Certeza que vocês vão ter que trocar Esse para-brisa né? Vai ter que trocar Vai ter que trocar esse para-brisa galera Mas é isso aí Ossos do ofício Tá? Olha esse painel Que top cara O carro ao menos Esse carro É de primeira Você vê que até a chave de seta dela É de alumínio Isso que eu acho legal Dos Land Rover né galera O acabamento deles É de primeira né Enfim Vamos engatar ré Câmera 360 graus Com ângulo Desterço Essa aqui Essa aqui é 6 cilindros né cara É V6 aqui não é? Eu não sei se é V6 Tem que confirmar Ela é 6 cilindros Mas não é em V Eu acho Não tenho certeza Pode ser mesmo 3.0 6 cilindros Essa aqui é aquela De 380 cv Se pá né Isso 340 cv Se quiser passar no posto Para a gente colocar Um combustível Que posto que vocês abastecem Ah não Melhor no Tereré No Tereré Vamos lá então No posto Tereré Dar um rolezinho De velar Para mostrar para vocês Como é que é desse carro Estão pedindo 620 Nela É isso mesmo né Se não me engano é Eu não estou sabendo ainda Mas pelo que o rapaz Me falou ali É 620 pau É galera Esse aqui é para quem tem Bala na agulha Né galera Mas é um bom custo benefício Que hoje qualquer carro Desse nível aí Está um milhão Né galera Então Nossa Ela é Mínimo pezinho Ela já Responde na hora Responde na hora E é um carro Que chama atenção hein galera Ainda mais por causa Dessa pintura Frozen que ela tem Galera É muito raro Nessa pintura Eu não lembro Quantas que tem no Brasil Mas são poucas mesmo Todo mundo acha Que é empelopada Todo mundo acha Essa aqui a pintura É original mesmo Desse jeito Inclusive essa pintura Demanda uma atenção especial Não pode fazer polimento Nesse tipo de carro Tá galera É um carro É um carro Que é uma pintura Que tem que levar Realmente em quem saiba Mexer para fazer Não pode levar Em qualquer boca De porco Nada do tipo Até porque Quem tem um carro Desse não vai fazer isso Né Então show de bola Cara Vamos parar ali Vamos parar ali Para abastecer ela Cara Ela tem potência Assim Painel todo revestido De couro Show de bola Som assinado Claro Tem um bom De um Meridian Tem um bom De um Meridian Para isso Então nós vamos dar Uma pausa Ali no postereré Não abastecer Nossa galera Dá uma olhada Nesse plafond De teto Todo em Black Piano Show hein O teto solar Ah o teto solar Desse aqui Abre Abre É diferente Das outras Que é um teto Fixo Nossa Olha o tamanho Do teto solar Desse carro Ele é mais Do que o padrão Que vem aqui Então Meu Deus do céu Mas é gigante O teto solar Desse carro Galera Mas vamos fechar Que eu não gosto De teto solar Aberto Olha Você consegue Fechar a redinha Também Se você quiser Redinha elétrica Ah tá no modo esporte Será Porque esse trem Tá com o acelerador Sensível É imprescindível Eu acho que tirou Delay né O pedal É Ela tem uma resposta Imediata Assim Porque hoje os carros Estão cada vez Mais anestesiados Tem que dar pé Pro carro andar Né Vamos fazer a volta Aqui Uma olhada Nesses modos Aqui De condução Tem o modo eco Modo conforto Start stop Ela faz massagem Nos bancos Mentira Nossa Você escolhe o nível Da massagem Aqui Que top Nossa Que delícia Já começou A fazer efeito Deixa eu ver Deixa eu ver Que lado Que fica o tanque Dela Fica do lado De lá Então Vamos parar Tipo Uma bomba Aditivada Será Aditivada É aqui Aditivada Chefe Vai pra frente Pra ele não ficar raspando A mangueira No carro Pode pôr Senhão Pra nós Por gentileza Aditivada Nossa As massagens São ótimas Tem vários tipos Tem a parte Mais da nuca Tem lambar Os dois E é impressionante Você vai escolhendo Os níveis O piso é legal Aí tem aquecimento De banco Ou resfriamento Também Aí Você pode Esquentar Como esfriar Show de bola Saída Com baixa Atração O que será Que é isso Legal Isso aqui É legal Dela também Já viu Não Isso aqui Ela mostra O nível De água Que legal E ela vai mostrando Ao vivo Ela mostra O máximo Tem Puta Tem Um monte De coisa Ó Ó Ó Ó Você vê galera O tanto de coisa Que o carro tem Aqui ele mostra Melhores Aqui os Os modos De condução Só falta Que eu não aceito A pizza Aceita Aceita Não Modo Valet Pode vir aqui Câmeras Show né Cara Legal E esse Off Road Ah Que legal Você vê as câmeras Do lado Retrovisor Pra você ver Obstáculos Não precisa Obrigado E a massagem Estourando E a massagem Estourando Olha que legal Galera Você consegue ver De qualquer ângulo Ela andando Os botões do volante Tudo touch Cara Legal De paz Tem uns De rolar Aqui Também Assim Mas enfim Já vou Desligar Essa massagem Então Ó Na hora Ele Recou O banco Rapaz É um carro Que pelo valor Entrega bastante Coisa Também Bastante Luxo E mordomia Deixa eu ver Tem GPS E ele mostra Os radars Também Aqui Interessante Rapaz O stang dela Deve ser grande Porque 100 reais Quase não mexeu O ponteiro Ali É né Deve ter um tanque Bem grande Com autonomia Gigante Galera Iluminação No parasol Botão junto Com vegetação Tudo touch Tudo touch Cara Aqui que abre É um porta copos Mais um Que tem um aberto Aqui Tem um com tampa Pra cá Vamos dar um pezinho Galera Pra ver Pisei tudo Agora Cara Ela gira 6.500 E ela tem Pedal Shift Também Aí A loja Galera Estão instalando Uma cobertura Nos carros Aí Tá ficando Show de bola Tá ficando Top Show galera Show Olha ali Tem um S Pro lado Aqui ainda Agora Tá no S Vamos ver Como é Olha a troca De marcha Nossa É impressionante Como que o Moda Sport A troca De marcha Fica muito Mais Aguçada Cara Sensacional Conseguimos Colocar Até oitava Marcha Painel Já 100% Digital E essa Aqui é a versão Topo de linha Galera Essa aqui É completaça Voltando a B Chega E é 4x4 Viu galera Então 6 cilindros Supercharger 4x4 Obviamente É uma receita Muito boa Ó Aviso de radar Ela avisa no painel E Também faz O apito sonoro É Eu acho que é o pessoal Da condicionar Isso aí Eu acho que é o test drive Deles Andou já nele? Andei Ó Ó o mapinha No painel Galera Show Né Aí aqui tem Várias informações Também E você viu que ele muda O desenho Do botão Conforme Tá vendo Ó Já voltou Os botões trocam de posição Cara É bem legal Isso aí Vamos voltar Pra loja Aí que já deu Pra sentir o carro Sensacional Será que isso aqui É mais um Que vai embora rápido Porque tudo Aqueles que a gente Gravou Foi embora Né Todos Galera Que a gente Gravou A RAM Limited Os outros Caros Tudo Foi embora Não tá Não tá Mas na loja Já vendeu Já E agora Estamos nessa confusão Fazendo o teto Da loja Tá ficando show De bola Onde que a gente pode parar Pode entrar Ali do lado Do lado Da RAM Essa Está indo Inclusive Está indo Pois é Eu estava conversando Com o dono Eu vou ter que parar Onde ela estava Mesmo Vamos ver se ela esterça Bem Will Bagulho Estércio Hein Galera E é grande Isso aqui Esse carro Né Quando será Que eu paro Agora deixa aqui Depois eu me viro Tá bom Combinado Então Posso chegar Um pouquinho Mais pra caralho E aí E aí E aí E aí O freio de mão Dela é aonde Mesmo Véi Do lado esquerdo Ali Ali Pior que não Isso aqui Não Aqui Esse Não Isso aqui É daimer Aqui é da iluminosidade Do painel Eu acho que o freio de mão Dela deve ser automático É O freio de mão Dela não tem nem botão De freio de mão Por conta disso em três memórias O passageiro também Tem três memórias Aqui tem a trava Do vidro elétrico Junto com A trava elétrica Das portas Ou seja Você apertou isso aqui Ele tranca As portas Traseiras E os vidros A criança Não consegue Abrir a porta E nem abrir Os vidros É tudo Feito de uma Vez só Então é cheio De coisa Que é bem legal Retrovisor externo Antiofuscante Com detector De ponto cego A chave Dela está aqui Som Meridian Bastante coisa Nessa 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 Tem o pacote R-Dynamic É a top de linha Né galera Show esse carro Só pra mostrar pra vocês Aí a maçanetinha Sai pra fora Você tranca ela As maçanetinhas já entram Dobra retrovisor Show hein galera Corta malas Abre e fecha Sozinho Chique no último Né galera Tá visto Show esse carro hein Vocês só estão com louça Galera A Fortes Premium Aqui Só tá trabalhando Com produto De primeira Né Então é isso aí Rapaziada Vou deixar esse vídeo Por aqui E essa aqui Pra mim Acho que mais uma Que vai embora rápido Que é essa aqui Nessa cor aqui Não tem quem não gosta Né galera Cara os detalhes Black piano Vixe Show de bola hein Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Entrem em contato aí Com o pessoal da Fortes Premium Né Chama gente Uma ranzona ali Entregando os pneus Da outra ali Show de bola galera Bom Então é isso aí Aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou pra vocês